Olha é nega bacada! Eu quero ir pra praia! 魚çam que veio lá pra praia! Não quero ir pra praia! Não quero ir pra praia! Eu quero ir pra praia! Eu quero ir pra praia! Tá chuveiro, nega! Não vou comer. Eu quero ir pra praia! Eu quero ir pra praia. Não vai, não vai não. Vai sozinha. Você vai se embora e vai pra praia. Eu quero ir pra praia. É quarentena, né? Eu quero ir pra praia. Eu quero ir pra praia. Por favor. Não, tá tudo aí, né? Que eu não vou pra praia, não. Eu quero ir pra praia. Eita desgraça! Eita desgraça! Eita desgraça! Eita desgraça!